Juntos há anos, Zezé e Graciele tomam decisão e fazem anúncio, ele já vinha falando comigo há algum tempo. Com mais de nove anos de relacionamento, Zezé de Camargo e Graciele Lacerda surpreenderam os fãs ao fazerem um anúncio surpreendente. O portal Léo Dias revelou que Zezé de Camargo resolveu fazer uma surpresa para Graciele Lacerda na última quarta-feira, 31. Momentos antes de se apresentar no Arraiá do Vila JK, o cantor pediu a jornalista em casamento novamente. Parece que o casal está planejando o casamento para acontecer em agosto ou outubro de 2024. As datas que estão como opção são o dia do aniversário de um dos dois, 17 de agosto ou 3 de outubro de 2024. Anúncio O relacionamento de Zezé e Graciele foi assumido em 2014. Em 2017, o sertanejo pediu a jornalista em casamento no dia dos namorados. Ele já vinha falando comigo há algum tempo que queria oficializar o nosso casamento, mas eu achava que a gente já estava casado, para mim a gente já se considera casados. Mas ele quer oficializar e vai ser no ano que vem. Ele me pediu mesmo em casamento no caminho, revelou Graciele. E aí E aí E aí Obrigado.